Vou beber cachaça, vou farrear Vou pegar mulherada com toda a galera e se mandar pra um bar Hoje eu quero festa, quero diversão Vambora com a gente nesse batidão Toda sexta-feira começa a bolia Também não tem hora pra acabar a festa ou pra ir embora Hoje fora ninguém quer ficar Eu na galera lá da faculdade em frente ao postinho E lá tem cerveja, uísque e até vim Não importa o que vou tomar Vou levando a vida sempre do meu jeito Com muita emoção, um gole de pinga, açúcar e limão E aí vamos juntos beber e cantar Vou beber cachaça, vou farrear Vou pegar mulherada com toda a galera e se mandar pra um bar Hoje eu quero festa, quero diversão Vambora com a gente nesse batidão Vou beber cachaça, vou farrear Vou pegar mulherada com toda a galera e se mandar pra um bar Hoje eu quero festa, quero diversão Vambora com a gente nesse batidão Toda sexta-feira começa a bolia Também não tem hora pra acabar a festa ou pra ir embora Hoje fora ninguém quer ficar Eu na galera lá da faculdade em frente ao postinho E lá tem cerveja, uísque e até vim Não importa o que vou tomar Vou levando a vida sempre do meu jeito Com muita emoção, um gole de pinga, açúcar e limão E aí vamos juntos beber e cantar Vou beber cachaça, vou farrear Vou pegar mulherada com toda a galera e se mandar pra um bar Hoje eu quero festa, quero diversão Vambora com a gente nesse batidão E aí vamos juntos E aí vamos juntos